Bom, falando aí em 13 anos e Bitcoin, vamos falar de Craig Wright, o Fake Toshi. O Fake Toshi. Ontem começou o julgamento que o Ira Clayman, a família do Clayman, que é o cara que trabalhou junto com o Craig Wright, o David, que fala assim, olha, se o cara é Satoshi Nakamoto, meu irmão desenvolveu a parada junto com ele, meu irmão tem metade dos Bitcoins que ele diz ter, certo? Se ele fala, eu sou Satoshi Nakamoto, sou Satoshi. Então, se ele é Satoshi Nakamoto, ele teria, teria mais de um milhão de Bitcoins, correto? Se ele é Satoshi Nakamoto, ele teria, porque ele é o dono das chaves privadas, que ele já disse que é, já disse que tem as chaves. Mas até agora não assinou nada, comprovando, né? E aí, a família do David, que faleceu, falou assim, cara, esse cara aí fez meu irmão assinar umas paradas quando ele estava de cama. Estava no leito da morte. E pra piorar, tem coisa que ele apresenta como documento que não foi assinado pelo meu irmão, porque não é assinatura dele. Então, a gente quer o que seria de direito. Allen Vieira, valeu pelo Prime, cara, obrigado pelos cinco meses. Tamo junto, Allen. Valeu pela força. Então, se meu irmão, se ele, se ele diz que ele é Satoshi, meu irmão, ele assume que meu irmão trabalhou com ele, né? Ele até falou em um monte de lugares que era parceiro, era o sócio, era o cara que desenvolveu a parada com ele. E meu irmão desenvolveu a parada com ele. E aí, ele diz que tem tudo isso? Eu quero a minha parte disso, da família, né? Tem a parte da família, era do cara. Direitos dele. E aí, começou essa encrenca na justiça que vem já postergando há alguns anos. E ficou pra ontem, 1º de novembro, o início. A gente até comentou na semana passada, ou retrasada, né? Que iniciaria agora, em novembro, o julgamento do Craig Wright. Ontem foi o primeiro dia. Então, começaram a apresentar lá os dados que eles têm, os fatos e para lá, para lá. E os advogados do Craig Wright já disseram ontem, já soltaram ontem, que o Craig Wright, ele tem aí, ele tá dentro do espectro autista, que ele tem dificuldade de se expressar. E que muitas das coisas que ele falou é por causa, ele não sabe exatamente o que ele tá falando, ou tá se expressando. E que isso é por conta da... Falou que era parceiro, mas não era parceiro. Porque isso é por conta do autismo. Que ele foi identificado. Cara, na boa, não sei se dá pra dizer que esse cara... Bom, não dá. Isso, obviamente, eu não tenho dados, eu não sou médico, não sei identificar. Mas que o cara estaria aí dentro desse espectro, eu acho que ele é um baita de um safado. De um baita de um safado. Porque um monte de gente vai pra justiça, aí alega que tem algum problema, distúrbio mental aí, e aí não pode responder pelos atos. Pra diminuir pena, a gente vê isso acontecendo direto. Vai lá, faz um acordo lá, vem o advogado, fala aí que você é doente, cara. Fala aí que você é doente. A gente bota alguém aí pra assinar que você é doente, e beleza. E vai. Então, bom. Então, ontem começou, eles têm um monte de dados aí, dizendo que os caras eram parceiros e tal. O que acontece aqui? O Craig Wright, ele já falou que os bitcoins estavam num trust. Ele já falou que ele teria acesso a chaves privadas na data X, que alguém vinha entregar. Ele já, inclusive, deu uma entrevista lá atrás, em 2016, pra um monte de jornalistas. Disse que estava assinando uma mensagem, e saiu, acho que foi na BBC, saiu numa porrada de lugar. Demorou horrores, horrores pra aparecer o que que ele assinou, porque ele fez um negócio que não foi filmado. Ele foi lá e falou, ó, tá vendo aqui? Tá assinado. Tá vendo aqui? Tá assinado. Aí, depois de um tempo, a galera publicou, os jornalistas publicaram o texto e a assinatura digital. Aí, um monte de gente começou a tentar validar a assinatura digital. Falou, caramba, se o cara assinou esse texto digitalmente, a validação tem que ser simples. Eu já mostrei aqui no Morning Crypto como que valida. É simples, tá? Lá, eu acho que eu até clipei. O vídeo deve estar aqui, tanto na Twitch quanto no YouTube, já subi esse vídeo aí do corte, mostrando como que você valida uma assinatura digital do Bitcoin. Que o cara falou, cara, eu minerei bloco, eu não sou Satoshi Nakamoto, mas eu tenho bloco minerado de lá dos primórdios. E olha só, validar uma assinatura é assim, ó. O cara meteu um texto, assinou digitamente e falou, cabe num tweet. Cabe num tweet. Não na tweet. Num tweet. Né? E aí o cara assinou e mostrou lá. O que aconteceu na época aqui do... do Craig Wright? Quando ele assinou, que o próprio Gavin Anderson falou, cara, isso aqui é... eu acredito que ele seja mesmo, tal, só que... o... o Gavin Anderson já se mostrou aí um detrator do Bitcoin, né? Ele foi cancelado pela comunidade do Bitcoin. Quando vazou... quando a imprensa vazou qual texto ele teria assinado e qual a assinatura digital, a galera começou e foi pros fóruns, foi em site e tal, e falou, cara, eu não tô maluco. Eu tô com assinatura digital, tô com o endereço da wallet, tô com o texto que o maluco diz que assinou. E essa bodega não bate. O que que eu tô fazendo de errado? É a versão do OpenSSL que eu tô usando? Não é possível. Né? O Dan Kamins que postou, inclusive, foi lá, 2016 aqui. Não é possível. eu não consigo fazer bater a assinatura que a imprensa diz que viu o cara assinar. Só que ele fez isso pra imprensa. Ele não fez isso pra quem sabe como verificar uma assinatura digital. Não foi filmado o processo. Nada. Ele só falou, ó, tá aqui assinado, olha só. Aí a imprensa pegou e vazou. Vazou o texto. vazou a assinatura digital. E aí? E aí? A galera pegou a tal da assinatura digital? Isso foi pra... Tem em algum lugar? Tá num Reddit da vida aí. Deixa eu ver se eu acho se aqui fala. Eu não... Ela tá aqui, ó. Vou achar. Então a galera pegou o texto, pegou a assinatura digital. Sabe o que eles fizeram? Porque como o... o Craig Wright falava. 2016, cara. Se hoje a galera já não manja nada de Bitcoin, 2016 menos ainda, né? A galera pegou a assinatura digital, converteu pra Hexa. E aí? Assinatura digital do texto que ele assinou pra galera. Então, né? Pegou esse Hexa aqui e por acaso foi bater num bloco Explorer pra ver se isso tava no Bitcoin de alguma maneira. Pô, e tava, cara? Tava num bloco numa transação de 2009 que não tem nada a ver com o texto que ele assinou. Porque seria impossível ele assinar um texto na frente que foi um trecho de uma frase de Sartre lá na frente dos caras e dar a mesma assinatura digital. O que que esse cara fez? Ele montou um cenário. Ele montou um ambiente soltou essa assinatura digital e falou tá aqui a assinatura se vocês procurarem no Bitcoin vocês vão ver lá. Isso aqui é a assinatura de uma transação de 28 bitcoins de 2009 que aquele texto convertido aquela assinatura digital convertida pra Hexa vai aparecer aqui como o cara que tá assinando dono dessa wallet aqui não tem nada a ver com um bloco minerado não tem nada a ver com o texto que ele assinou lá esse cara ele pegou de uma transação super antiga de Bitcoin olha olha o que esse cara aprontou ele foi numa transação super antiga do Bitcoin super antiga super pegou a assinatura de uma transação aleatória foi essa poderia ter sido de outra escolheu uma uma assinatura escolheu uma assinatura de uma transação não do texto de uma transação tá pegou essa assinatura montou um ambiente pra mostrar pra imprensa falou tá vendo esse texto aqui a assinatura digital é essa e se você procurar no Bitcoin você vai achar e realmente você acha mas não é assinatura digital do texto o cara fraudou na frente da imprensa a assinatura de um texto só pra ludibriar a imprensa sai o texto na BBC sai o texto numa porrada de lugar e gente essa foi a prova dele ser Satoshi Nakamoto eu posso provar que eu sou Satoshi Nakamoto assim eu provo eu vou lá pego do bloco zero do bloco zero e falo tá vendo aqui galera olha só eu tenho a assinatura do bloco zero aqui assim até eu provo que eu sou Satoshi Nakamoto do bloco um do primeiro bloco minerado do primeiro Coinbase e aquele que que colocou a notícia do jornal é só chegar você pega o bloco explorer volta lá em qualquer qualquer uma copia o texto e fala tá aqui a assinatura procura no blockchain lá procura no blockchain porra mano tá de brincadeira né cara tá de brincadeira aí a imprensa fica nessa não pro cara Satoshi Nakamoto outra coisa que me deixou bem pá eu falo de texto da imprensa os cara falam ó o que tá em jogo a propriedade dos de Satoshi Nakamoto dos um milhão de mais de um milhão de Bitcoin de Satoshi Nakamoto cara o título é muito bait cara é muito bait não tá o que tá sendo julgado não é a propriedade dos do milhão de Bitcoins não é isso que tá sendo tá sendo colocado em jogo tá sendo colocado em jogo o fato desse infeliz ter trabalhado com o irmão do cara e ele ter direitos vamos um pouquinho mais longe então desmistificamos mais um pouquinho aí de novo sobre essa história do das assinaturas Satoshi Nakamoto assinou assinou nada assinou nada tá 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 mostrado aqui tem um monte de cara isso vocês vão achar post vocês vão achar um monte de referência falando que meu assinatura não é nada que o cara fez comprovando tem texto tem tem tudo aqui tem eu vou pôr o link aí pra vocês se vocês quiserem fuçar um pouquinho mais quem curte é uma criptografia assinatura digital tal dá uma olhada mas isso já foi desmistificado já seis anos cara seis anos atrás coisa velha né mas tá tá fácil provar né segunda questão o Craig Wright mostrou uma lista nessa treta toda aí de endereços bitcoin que ele sendo Satoshi Nakamoto seria o dono mostrou essa lista mostrou essa mostrou a lista ele falou sou dono fui eu que fiz tal né bom tem um post aqui que eu vou colocar pra vocês também no chat esse cara ele pegou a lista de endereços do Craig Wright que ele disse que seriam de Satoshi Nakamoto tal e foi rastrear esses endereços basicamente entraram no Block Explorer levantaram os endereços de bitcoin que mais tinha bitcoin na época e eu falei isso que é tudo meu ele não primeiro que ele não provou a posse desses endereços assinando uma mensagem que já foi comprovado por algumas vezes né já foi comprovado por algumas vezes deixa eu ver se eu tenho uma aqui que foi ótima também deixa eu ver aqui no edios.com que ele deve ele deve o edios.com deve estar endereçando aí pro meu blog antigo aquele blog descentralizado que eu pus uns posts lá e tem um post onde eu faço uma tirada de onda nessa história do Craig Wright vai demorar pra carregar um pouquinho aqui pra resolver o DNS porque o DNS resolve pro IPFS que vai ter que encontrar esse negócio no IPFS então vai demorar aqui pra carregar vou deixar carregando vamos voltar aqui então tá a treta acontecendo né o Clayman morreu lá o David Clayman faleceu em 2013 e tal e aí ele pegou uns endereços como esse endereço esse outro endereço e outros endereços e falou cara esses endereços aqui são os meus endereços de Bitcoin que eu minerei Bitcoin lá no início e tal e tem mais uma lista olha uma lista gigante um monte um monte um monte um monte aí esse cara ele falou assim mas poxa são os endereços vamos traquear então a origem dos fundos nesses endereços e tal ele pegou e começou a olhar e caçar né tipo aqui ele tá falando que esse endereço é o tal do escrow né tal e aí os caras foram atrás e viram que os endereços cara não tem absolutamente nada a ver com o escrow mas sim endereços de saque da Mount Gox olha só que interessante essa ferramenta que ele usou aqui infelizmente a ferramenta não tá mais disponível tá mas tinha uma ferramenta que era tava com o nome dela aqui eu fui tentar acessar mas a ferramenta não tá tá aqui ó tá aqui o nome era generigiado pelo Blockseer a Blockseer tá aqui embaixo aqui ó você vai ver block alguma coisa eu não vou conseguir não vou conseguir colocar em full screen aqui porque vai comer por causa do do overlay mas é chama Blockseer.com a Blockseer foi comprada por uma outra empresa e os caras integraram a plataforma o que era aberto antes não é mais pra ser não tem mais agora tá você tem que assinar a plataforma dele se você quiser ter acesso a esses dados mas é ferramenta aí de que faz links de endereços e tal né e aí o Carpelis ele mandou ele foi fez uma prova de solvência da Mount Gox certa vez e aí ele mandou esse monte de Bitcoin aqui 424.242 pra ele mesmo pra mostrar que tinha solvência ele fez a transferência ele pegou e mandou de volta né então ele falou ah vocês estão duvidando ele fez uma prova de solvência super simples ele pegou um monte de Bitcoin mandou pra ele mesmo e ele mandou de volta né e aí vários chunks de 50 mil Bitcoins começaram a a ser é ser enviados até pra reorganizar o wallet e tal né e aí o endereço que o cara manda é um dos endereços que era da Mount Gox cara dos endereços de reorganização de 50 mil Bitcoin da 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 Mount Gox não é só um não não é só um não são vários vários endereços que saiu da Mount Gox que foi enviado por um cara que foi enviado por outro e tal e aí o endereço ele fala que o cara até tentou fingir que era um desse mandando retroativamente os 165 mil Bitcoins mas é ele mandou 85 mil Bitcoins com 165 mil como troco mas volta pra Mount Gox tá aqui a diferença os caras o cara fez esse rastreio todo e provou lá pelos rastreios a pena que a ferramenta não tá disponível senão a gente ia tentar reconstruir tudo isso aqui ao vivo esse caminho todo e vem endereço por endereço mas o cara fez na época colocou e pegou vários outros endereços e esses aqui foram super claros né endereço que era da Mount Gox o endereço maior endereço foi roubado da 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 Mount Gox e por aí cara uma porrada de endereço né conclusão conclusão vamos ver a conclusão vamos fazer assim a conclusão é muito boa é muito boa pra pra só ler então pra concluir cadê pra concluir vamos chamar o nosso amigo Ricardo Ricardo ô Ricardo chega aí para concluir a maioria desses endereços tem na verdade apenas uma coisa em comum que é uma grande pista do motivo de estarem na lista em algum momento eles continham quantidades significativas de bitcoin isso não é uma grande conspiração de ter roubado um milhão de bitcoins é um cara navegando em uma lista rica de blockchain escolhendo alguns endereços aleatoriamente dizendo eu possuo esses por quaisquer motivos sem oferecer nenhuma evidência exceto por algum documento desajeitado retroativo essas afirmações nunca teriam passado por um especialista real embora o processo seja uma briga sem sentido por fundos não relacionados que nunca pertenceram a nenhuma das partes ele oferece ao restante de nós um lembrete valioso de como você será facilmente aproveitado se não seguir a regra número 1 do bitcoin não confie verificar tradução correta seria não confie e verifique don't trust verify tá então no final das contas olha olha que processo insano que está acontecendo nesse momento o processo do Ira Clayman tentando recuperar o espólio do irmão David Clayman já que eles trabalharam juntos supostamente construindo bitcoin que supostamente é o Craig Wright que diz fraudando uma assinatura digital tentou provar e não passou de forma alguma porque a assinatura digital não bate que ele era o dono da 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 que fez a transferência no oitavo bloco nono bloco sei lá dos primeiros blocos que diz mostrou lá e diz que tinha era dono de uma série de wallets bitcoin série de wallets bitcoin e essas wallets mostrando aqui em ferramentas que elas não são wallets provavelmente originárias do deusato shi nakamoto mas sim wallets que foram wallets muito ricas na época e que foram selecionadas aleatoriamente que todas elas eram relacionadas de alguma maneira ou grande parte delas relacionadas a mount gox elas simplesmente foram escolhidas por serem muito ricas pra dizer que ah essas são minhas prova é eu não vou provar um dia eu vou liberar a prova aí porque eu sou dono eu não vou movimentar não precisa movimentar fundo meu amigo só assina assina uma mensagem com a chave privada de uma dessas wallets a gente já mostrou aqui como funciona a verificação é super rápido não mostrou de nenhuma delas né sendo essas wallets caso elas tenham sido mesmo comprovado agora olha só 2021 a gente tá falando de coisas aqui 2016 2018 essa treta já tá rodando rolando há muito tempo né se essas são as wallets se são esses os fundos que estão sendo reivindicados pela família do David Clayman os caras estão numa briga na justiça inclusive por fundos que não existem tem noção do tamanho do buraco que isso é é uma briga por uma sociedade com um cara que não prova ser quem ele diz ser não prova ter os fundos que ele diz que tem o que ele diz que tem também é fraudado que talvez não sejam os fundos reais e muito provavelmente não são mesmo obviamente não são mesmo são relacionados a mount gox aleatoriamente escolhidos então que processo é esse de um negócio como a Miriam colocou é uma briga por um negócio que não é de nenhum dos dois vejam vocês onde estamos o quão surreal essa treta em torno de craig wright e a comunidade do craig wright meus amigos tem certeza absoluta que craig wright é satoshi nakamoto tenta falar entrar nos grupos do reddit de bsv e falar alguma coisa você vai ver os minions chegando rolando eles formam vem rolando assim cara é tipo imagina uma uma onda de minions se trombando e não sei o que pra vir falar que o cara é o cara que bsv é a moeda de verdade e cara é um absurdo e é isso que tá acontecendo então ontem aparentemente né depois das últimas postergadas aí que os advogados do craig wright conseguiram conseguiram fazer isso empurrar pra novembro mas ontem é um marco histórico que começou em definitivo o julgamento pra provar que o david clayman era sócio do craig wright num negócio que o craig wright não prova quem ele é que ele não prova que tem os fundos que ele diz ter não é uma coisa bizarra não é bizarro por isso que a gente fala nesse universo cripto não acredite verifique se tem um o axioma zero do universo cripto é esse don't trust verify e você pode fazer por você mesmo criptografia tá aí e a matemática não mente tá então é isso aí e não resolveu aqui o meu ipns né ah porque ele tá batendo no local host cara por que que você tá batendo no local host filhão por causa do server do ipfs que eu não subi aqui na máquina será que é isso mas esse server de ipfs dessa máquina aqui ele já foi reinstalado uma porrada de vezes ele não vai ter não vai conseguir resolver o nome tô tentando aqui mais uma vez só peraí mas não vai resolver eu queria pegar uma outra que eu tenho lá quer ver deixa eu ver um negócio aqui deixa eu ver se eu consigo pegar o texto rapidão tá não vou conseguir eu vou fazer vou fazer diferente eu vou compartilhar com vocês a fonte do texto base sem passar pelo blog que vai tá quebrado mas o texto tá aqui tá no ipfs puxei deixa eu ver se vai vou conseguir bater nele não vai ver eu tô eu tô aqui do blog no pinata mas não tem problema é esse aqui ó esse cara recentemente ele postou falou assim cara o craig wright é um mentiroso e uma fraude ele não tem as chaves pra assinar essa mensagem né então o cara anônimo né postou ele falou se você tem seu próprio nó do bitcoin ah não isso aqui fui eu que postei desculpa né isso aqui não isso aqui sou eu isso aqui sou eu falando é que no post lá fica mais bonitinho sou eu sou eu escrevendo né você pode utilizar a ferramenta da original mais pra verificar e aí tem o texto que ele postou no no pastebin que é uma ferramenta que muita gente utiliza pra postar conteúdos aí sem expor a sua identidade puta que tá fora do ar nossa ainda bem que eu salvei o texto ainda bem que eu salvei o texto tá fora do ar ainda bem que eu salvei o ipfs mas vamos lá o cara o cara ele pegou esse texto aqui e falou craig wright é um mentiroso e uma fraude ele não tem as chaves pra assinar essa mensagem a lightning network é um ganho significante a gente tem que continuar melhorando a capacidade de on-chain infelizmente a solução blá 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 todos somos satoshi esse esta é a mensagem vamos tentar usar a ferramenta da original mai não me faça passar vergonha hein vamos ver se funciona vou colar a mensagem aqui cara tomara que funcione vamos lá aqui faz tempo que eu não uso eu realmente não sei se está funcionando endereço vamos pegar um endereço qualquer um endereço de assinatura digital vamos pegar esse esse endereço tem que tirar o espacinho que está no fim né esse endereço vou apagar o espacinho aqui vamos pegar a assinatura digital da frente dela aqui peguei uma uma só vamos ver se verifica olha que verificou olha que verificou então isso significa o que que esse esse cara esse cara que escreveu essa mensagem aqui é dono dessa wallet que eu escolhi aqui aleatoriamente é dono vamos dar uma olhada no histórico de transações dessa wallet no blockchain.info aqui ó vamos colar só o endereço da wallet lá só vou colar o endereço da wallet no bitcoin vamos ver de quando que é bom transação nova aqui mas eu quero ir pra última né quero ir pra transação mais antiga dela transação mais antiga a transação mais antiga aqui é de 2010 ó então esse cara ele tinha uma wallet lá de 2010 que recebeu de coinbase ó esse cara é minerador esse cara é minerador e recebeu 50 bitcoins de recompensa 6 do 1 de 2010 moedas recém-geradas tá aqui ó então essa wallet que esse cara usou ele provou que ele era minerador e que tinha lá aí ele vai pegar outra olha o tamanho da lista vamos pegar outra qualquer uma a mensagem é a mesma o cara ele teve o dom de pegar uma lista gigantesca de endereços antiguíssimos e assinou vou pegar outra vamos pegar essa aqui ó vamos ver 1bb y vamos pegar a ferramenta do original mais de novo pra verificação de assinatura colei aqui vou tirar o espacinho que tem um espacinho no fundo no final ali vocês estão vendo né tirei o espacinho vamos pegar a assinatura digital olha o trampo o trabalho que esse cara se deu colei aqui vamos ver se verifica tem que verificar assinatura digital válida verificou ou seja esta mensagem foi assinada com sucesso com a chave privada referente a este endereço então o cara é dono deste endereço vamos olhar esse endereço no Block Explorer blockchain.com lá blockchain.in vou colocar aqui na busca vamos dar a busca endereço bitcoin vamos olhar para as transações endereço de Coinbase Coinbase lembra que é aquele endereço de quando você é minerador você encontrou um bloco você recebe a recompensa nesse endereço então esse cara recebeu nesse endereço aqui que é o mesmo 1BBXF8 final 1BBXF8 50 bitcoins em 4 do 1 de 2010 então esse cara ele disse eu não sou Satoshi Nakamoto mas eu minerava bitcoin lá em 2010 minerei um monte e posso provar e ele provou não de 1 endereço não de 2 endereços ou de 3 endereços o cara provou de uma lista gigante de mais de 100 endereços que ele e o Craig Wright podia fazer ele listou ali uns 12 endereços só que ele era dono ele podia podia fazer isso cara não é simples mas se era possível minerar com PC ele tá usando uma pool da Coinbase não 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 ah não então não 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 é o seguinte Despa Coinbase é outro nome que foi aproveitado por uma empresa privada Coinbase no Bitcoin é o endereço onde você recebe as moedas recém mineradas é o endereço de Coinbase então a gente fala o endereço de Coinbase e aí uma empresa privada assim como a Blockchain se apropriou do termo Blockchain a Exchange Coinbase se apropriou do termo Coinbase utilizado pelo Bitcoin entendeu então isso confunde muita gente confunde muita gente né confunde muita gente são empresas que se se apropriaram de termos técnicos criados no protocolo do Bitcoin tá o endereço quer ver quer ver uma brincadeira vamos tentar achar a transação o bloco deixa eu pegar o hash do bloco zero do Bitcoin aqui ó é é vamos pegar o primeiro aqui tá ó esse é o bloco zero do Bitcoin que foi minerado ali aqui ó Coinbase não existia empresa ainda né então a primeira recompensa feita vou pôr pra vocês aqui que pode ser do interesse aí dá uma olhada no bloco zero do Bitcoin eu sei que muita gente não viu o link tá no chat tá então esse é o bloco zero o endereço de Coinbase todo bloco recém minerado tem um endereço de Coinbase que é onde ele vai receber a recompensa então você cadastra na sua mineradora você cadastra na sua mineradora qual que é o endereço onde você vai receber a recompensa se você for o sortudo de conseguir minerar esse bloco ele vai gerar na transação que é que é gerada então você fez o bloco colocou o bloco foi aceito pela rede esse bloco o primeiro campo é um campo chamado Coinbase tá está dentro do bloco é a estrutura técnica do bloco então tá lá o primeiro endereço que Satoshi Nakamoto recebeu os primeiros Bitcoins minerados foi esse aqui do 1 a 1 Z não sei o que lá que recebeu 50 Bitcoins tá então o saldo final dele hoje é de 68 Bitcoins dessa wallet que tem todas as transações que ela fez na história desde a última até pra vocês terem ideia continuam enviando Bitcoin pra essa wallet então não é que essa wallet movimentou não tá saindo Bitcoin dessa wallet dessa wallet não sai Bitcoin só entra e a galera continua mandando mandaram lá 0.dust né é até uma maneira que quando você tem Dust você quer mandar pra algum lugar 558 Satoshi que é menos do que a gente sorteia aqui no Morning Crypto a gente sorteia o dobro disso praticamente então alguém fez uma transação e brinca de colocar como endereço como endereço extra ele manda um Satoshizinho aí pra esse endereço que é o primeiro endereço registrado do Satoshi Nakamoto da primeiro wallet e faz isso de brincadeira então não sai Bitcoin daí mas entra 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 porque você sabe que você pode transferir Bitcoin pra qualquer endereço sem pedir autorização né isso acontece então tô mostrando pra vocês isso aqui tá no isso aqui tá no IPFS vocês podem acessar não sei se eu coloquei o endereço mas tá aí também coloquei de novo o endereço do IPFS desse desse conteúdo né pra vocês é que ele vai rodar no meu servidor IPFS tá local né deixa eu pegar no meu server IPFS aqui ó eu vou pôr esse link tá pinado mas tá aí ó tá aí tá então você vai cair aí nessa nessa mensagem nesse esse markdown aí que eu acabei de compartilhar com vocês direto aqui do meu servidor tá e você pode verificar precisa ser da wallet do original mas não eu usei da wallet desculpa da plataforma do original mas de verificar assinatura digital não precisa tem outras a gente já viu outras ferramentas né eu lembro que no bitcoin.com tinha uma era verificar pra dizer que o Ed mexeu na ferramenta lá e tá validando tudo pra sacanear o Craig Wright tá bom então vamos olhar aqui da ferramenta do tools.bitcoin.com que não fui eu que criei o site bitcoin.com é do Roger Ver é do Roger Ver vamos testar aqui vamos lá de novo então vamos pegar a mensagem que o cara assinou copiei tô colando aqui no campo da mensagem vamos pegar aleatoriamente uma wallet vamos pegar essa 1JQT7 simpática aqui vamos copiar vamos colar aqui vocês viram que tem um espacinho no final tá ó tem um espacinho aqui eu vou apagar esse espaço senão vai dar erro né não pode tem que ser exato vou pegar a assinatura digital que tá na frente dela inteira do G07 até o igual vamos colar olha só a assinatura é válida a mensagem assinada é válida e o Bitcoin é válido a mensagem foi assinada pela chave privada deste endereço o que comprova que o cara o cara tem a chave privada desse endereço com ele vamos olhar lá de quando que é provavelmente é 2010 também eu tinha verificado um monte lá era tudo 2010 vamos ver a primeira aqui ó 2009 dezembro de 2009 é essa olha só dezembro de 2009 aqui ó dezembro de 2009 esse cara tá ou não tá esse cara ele é dos primórdios dá pra dizer que não é dos primórdios não cara o cara é dos primórdios ele provou ele provou é tão simples quanto isso esses dias eu postei a gente viu essa validação cabe num tweet cabe num tweet tá só isso então fiz várias vezes aqui galera do bloco vai poder refazer esses passos todos pode utilizar a ferramenta do OriginalMai não quer utilizar a ferramenta do OriginalMai utiliza do Bitcoin.com que não é minha não sou eu que criou uma ferramenta pra validar lá e fraudar as coisas ou usa qualquer se você usa o meu wallet por exemplo como Electron se você tem um nó de Bitcoin né um Bitcoin Core qualquer wallet desktop de Bitcoin te permite tanto assinar com a sua chave quanto validar mensagens assinadas com as chaves dos outros tá é simples assim é simples assim por quê? porque a criptografia não mente já Craig Wright não podemos dizer o mesmo vamos acompanhar aí e vem que que PEC vai dar esse processo aí pela briga dos Bitcoins que supostamente nem existem nem são dele é um processo milionário multimilionário de uns Bitcoins que talvez nem sequer existem